Segundo informações, a motorista do escolar teve um mau súbito. Perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore. No micro-ônibus estavam ela e os dois filhos. A motorista ficou presa às ferragens e foi socorrida. Com a batida, a árvore caiu e acabou atingindo o motociclista, Ebert Teixeira, de 38 anos, que teve apenas ferimentos leves. Mas, segundo ele, se não fosse a árvore, o acidente poderia ter sido pior. Eu vi poeira subindo, galhos começando a cair, mas já estava bem em cima do lance. Não foi possível nenhuma reação, não. Tinha muitos outros motociclistas do meu lado e carros também. E não fosse a árvore segurar o ônibus, possivelmente o ônibus ia invadir a pista completamente. Ia me atingir cheio e atingir quem mais? Os outros carros e motos que estavam aí. As crianças também foram socorridas com ferimentos leves. Segundo a BH Trans, o trânsito no local já foi normalizado.